Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para apresentar para vocês uma plataforma de programação Arduino em Leather, que é a OTSIL Studio, que é uma iniciativa de uns pesquisadores da Indonésia. Você pode perceber que a linguagem aqui dele é até diferente. E a gente pode mudar aqui para inglês, né? Para ficar mais familiar. E aqui eu vou apresentar para vocês como a gente pode estar fazendo a programação e tudo mais, e algumas instruções básicas. Primeiramente, antes de você iniciar o projeto, a gente vai clicar em Novo, né? Que é para abrir um novo projeto. Como eu estou com o Arduino Nano conectado aqui, eu vou selecionar essa opção aqui, ó. Que foi a que eu já testei. Essas placas já são produzidas por eles mesmos, né? Mas nada impede que a gente possa produzir nossas próprias placas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para poder baixar. E lá tem toda a documentação. E eu vou estar fazendo os vídeos aqui, para utilizar a plataforma, a forma que a gente pode fazer para poder fazer as entradas e saídas, se interagirem. E alguns detalhes que eu for pegando as instruções aqui, eu vou passando para vocês. Nomear aqui como aula 1. Novo projeto. Dá ok. E pronto. Aqui, pessoal. Aqui a gente vai na aba instrução. Tem todas as instruções disponíveis. Para quem já é acostumado com a... A lógica é o ladder, né? Então, aqui temos os bits, né? Aqui tem o contato aberto, contato fechado. Bobina. Let in let. E algumas outras funções que eu vou explicando mais para frente. Aqui é a linha. Aqui é uma linha... Você puxa a linha para baixo aqui. E aqui é a sub-rotina que você pode criar. Tem os temporizadores Tone, Toff, os cotadores crescente e decrescente. Aqui esse SPWM é para simular uma PWM. Quando você usar uma saída, por exemplo, a transistor, você pode fazer um PWM via software, né? No caso aqui, só vou mostrar para vocês. Aqui é um bloco. Aonde você... Coloca qual a saída que vai acionar. A duração... A duração, o intervalo. De quanto e quanto tempo. E quanto tempo vai ficar ligado. E quanto tempo vai ficar desligado. E aqui vai ser o tempo que vai te mostrar o acumulado, certo? Isso é para você gerar uma PWM via software. Para a saída, por exemplo. Quando se usa a saída, a transistor, por exemplo. No caso nosso aqui, que eu vou fazer o teste agora, não se aplica porque nós vamos usar saídas a relé. Então, seria mais como se fosse um pisca-relé mesmo. Só que com a velocidade bem... Perceptivo, poder ver alguma coisa acontecer. Beleza? A gente vem aqui e deletra. Então, bora lá. Eu vou fazer uma lógica bem simples, somente para demonstrar mesmo. E mostrar alguns detalhes da plataforma. Só lembrando, pessoal, que essa é uma plataforma que está em desenvolvimento. Então, ela possui alguns bugs, alguns travamentos. Isso é normal que acontecer. Mas, eu estou testando e os testes estão funcionando super bem, sabe? E alguns macetes que eu vou pegando aqui, eu vou passando para vocês nessas videoaulas, certo? Onde eu vou estar fazendo uma videoaula para cada situação. Que a gente possa estar explorando cada vez mais essa plataforma. E eu tenho uma plaquinha também que eu desenvolvi para testes. Eu estou deixando o link dela na descrição aí, quem tiver interesse em adquirir. Aí, logo mais, eu vou estar mostrando o vídeo simulando o funcionamento. E também mostrando a placa para vocês aí. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, nós vamos colocar aqui. Vamos arrastar para cá. Vamos contar que está aberto. Vamos colocar uma lógica de let. Que é... Como se fosse... Cada vez que eu acionei esse bit aqui. Essa bobina vai a let. Ela vai dar um toggle na saída, né? Vai a 1 e fica. E ela só vai ser desligada quando eu der um let. Que aí vai ser esse outro comando que eu vou colocar aqui. Eu cliquei aqui para adicionar um novo network, certo? E aqui vai ser o comando um let. A gente clica duas vezes para dar nome às entradas. As entradas é S.1, S.2, S.3. Para a gente ter um acesso melhor a essas informações, a gente vem aqui em... Pick Data. Que aqui a gente tem todas as informações como área de memória. Aqui temos as saídas. Desculpa. Aqui temos as entradas, né? Que são S. De switch. As saídas que são Relay, né? Que é Relay. Que é as saídas Relay. E temos as variáveis. Tempo. Os temporizadores. Temos os SPWM. E para cada elemento aqui, a gente tem uma nomenclatura, né? O endereço. É bem separadinho. É bem intuitivo. Nas videoaulas vocês podem estar percebendo aí. Tranquilo? Aí vamos lá. Vocês viram que eu cliquei duas vezes aqui e nomeei o contato, certo? Outra forma também é eu pegar e arrastar para cima aqui. Aí ele nomeia com o bit que eu arrastei para cá. Agora eu vou nomear as saídas aqui. Como é a saída 1, que eu vou fazer o let e o 1 let. Que é desligar. Então eu arrasto para cá. Aí fica bem mais fácil. Eu desci essa nova network aqui. Eu vou fazer um exemplo de um contador. Nessa outra network. Eu vou associar ele à entrada 3. Para contar. Vai ser um contador crescente. Toda vez que eu acionar ele aqui, ele vai contar. O preset dele, eu vou colocar 10. E o source dele, que é o endereço dele. Eu vou aqui em counter. C1. Pronto. Agora ele está com o endereço C1. O contador vai ser nomeado dessa forma, certo? Você arrasta o nome dele aqui, o endereço dele aqui, no componente. Vou descer mais uma network. Para poder correlacionar ele. Eu vou colocar um contato aberto. Para quando o contador C1 atingir o seu preset, que é de 10. Ele vai acionar a saída. Aí como é que eu faço para nomear o contato dele? Eu venho aqui de DN e arrasto até o contato. Que é com o estouro do preset. Esse bit vai a 1. Que vai acionar a nossa bobina. Então, eu vou colocar aqui, que eu vou colocar como relé 2. Eu venho aqui e arrasto o relé 2. Correto? Para resetar o nosso contador, depois que ele atingiu o seu preset. Eu vou adicionar a nova network. O contato está aberto. Eu vou usar a entrada 4. Para acionar o comando de reset do temporizador. Eu venho aqui no componente RST, que é o de reset. E associo ele ao nosso contador. Pronto. Explica a lógica aqui mais uma vez. Somente para demonstrar as entradas e saídas. Aqui é o seguinte. A entrada 1, quando eu acionar ela, ela vai dar o comando let no relé 1. Que vai ficar ligado. E só vai desligar quando eu acionar a entrada 2. Para dar o comando 1 let. Certo? A entrada 3 está associada a um contador. Que quando eu der 10 pulsos, irá acionar o preset, na saída de preset do contador. Quando eu estourar o preset dele, quando chegar em 10, ele vai acionar essa entrada aqui. Que vai acionar o relé 2. Desculpa, aqui é o bit. Falei errado. E eu só vou resetar o contador. Para poder desligar esse relé. Quando eu acionar a entrada 4. Que é a S4. Certo? Que vai acionar o comando de reset. Eu vou... Opa! Encontrei um erro. Na lógica. Ah, o erro foi aqui, ó. O source. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que acabou que ele perdeu só a nomenclatura. Eu vou arrastar aqui novamente. Clicar duas vezes e arrastar, né? Para associar ele a uma área de memória. O preset eu também digito o valor aqui novamente. O preset. 10. E dou enter. Pronto. Acredito que agora está tudo ok. Aqui. Sem erro, né? No mistakes. Agora nós vamos fazer a transferência do arquivo, né? Vamos fazer a gravação do Arduino. A gente vai aqui em settings. Para a gente já tentar algumas configurações. Certo? Eu com o Arduino devidamente conectado aqui. Estou com o Arduino Nano. O bootload dele é o antigo. Selecionar a porta. 115.200. É o bot rate. Fecho aqui. E dou o comando de gravação. Dou o comando de gravar. Pode ser que nesse processo ocorra algum erro. Aqui deu o pilote bem sucedido. Aí, pessoal. Para a gente poder monitorar o que está acontecendo. Para a gente poder passar para online. Eu aconselho a gente vir aqui e mudar o bot rate para 57.600. Aí eu passo para online. Aí eu consigo monitorar. O que está acontecendo. Eu vou mostrar no vídeo aí. Eu vou mudar a câmera e mostrar para vocês o procedimento. Depois de gravar a lógica, eu coloquei para monitorar, né? As entradas. Aqui eu tenho a S1, que vai ser o LED da saída 1. E a S2 vai ser o LED da saída 1. A entrada 3 vai no contador. Que quando atingir 10 pulsos, vai acionar o relé 2. E quando eu apertar a entrada 4, vai resetar o contador e desligar o relé 2. Certo? Aqui nós temos o circuito montado. Aqui é o botão da entrada 1. Vou dar a entrada 2. Vamos fazer o teste. O relé 1 está ligado no contador. Está acionando outras cargas, né? Só para simular mesmo. Então vamos lá. O acionou, liga. O relé ligou. Ficou ligado, acionou o contador. E agora eu vou desligar. Desliguei. E agora eu vou acionar o contador até atingir 10. A gente já está monitorando aqui. Vou botar pulsando nele. 9. Eu vou acompanhar aqui. Quando eu der mais um pulso aqui, vai acionar. Está vendo? Acionou o relé 2. Agora eu vou pegar a outra entrada e vou resetar. Resetou. Desligou o relé 2. A gente viu aqui que acionou a série de reset. E a plataforma permite a gente monitorar em tempo real, né? Olha lá. Acionei a entrada. Deu um led no relé. Acionei a outra e deu um led no relé. Aqui é o partido direto, né? Que a gente já conhece já. Depois eu posto mais vídeos com mais aplicações. Vou botar a câmera para cá, pessoal. Para capturar a tela. E no mais foi isso aí, pessoal. Só alguns outros detalhes em relação a essa plataforma. Que ela tem alguns bugs, conforme eu já havia mencionado. Então, você tem que se atentar para ver se a placa vai gravar. Se por acaso, quando você for gravar a placa e você vê que está dando erro, você vem aqui e muda a versão da placa. Você pode ver que tem diversas versões. Então, para o Arduino Nano tem essas versões tudo aqui. Essa aqui também é para o Arduino Nano. Só que aí, se você perceber que não está funcionando. O que você faz? Você vai ter que ter um gravador AVR. USB ESP. Ou então, você pode ter um outro Arduino. E gravar ele como gravador ISP. E regravar o bootloader. Do... Do Arduino Nano. Eu vou estar mostrando depois como a gente pode estar fazendo isso. Das duas formas. Com gravador. E também com um outro Arduino. Que a gente usa o Arduino como gravador também. Para estar atualizando o firmware. Porque às vezes o bootloader que está no Arduino é muito antigo. E não é compatível com a plataforma. Um detalhe é que eu, nos meus testes. Para gravar, eu utilizo o bald-rate 115-200. E para monitorar, eu coloco em 57-600. São os detalhes que a gente vai mexendo aqui. Porque eu achei pouco material em português a respeito. E eu vou estar divulgando aí, tudo que eu for aprendendo aqui. E nós vamos aprendendo junto, tá ok? Se não for inscrito, dá um like no canal aí. Se inscreve. Deixa o seu gosto aí. A ajuda suas. É primordial. Eu pretendo vir estar trazendo mais conteúdos aí. Semanalmente. E no mais é isso aí pessoal. Valeu! E no mais é isso aí.